Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Lia Modas, fica no Shopping Valtier, tá? Já confere aí o vídeo completo, deixe um like, se inscreva no canal. Eu estou aqui na loja Lia Modas, tem uma super variedade, tá gente? Fica no Shopping Valtier, temos blazers, ó, por R$50,00, que lindo, tem variedade de cores. Casaco Teddy, gente, R$60,00 no atacado, tá? Variedade de cores também. Vestido manga longa, temos diversos modelinhos lindos aqui pra vocês, ó. R$68,00 no atacado, tá? Olhem só, diversos modelinhos maravilhosos. E olhem esse trio que está super em alta, gente, R$110,00, shortinho saia, está lindo, tem variedade de cores. Temos vestido também, ó, moda baladinha, R$70,00, tá? E temos tricô, olha só, variedade de cores, R$50,00 no atacado. E ele tem aquela gola, é um charme, gente. Moda baladinha suede, R$55,00, tem variedade de cores aqui pra vocês, temos opções de blusinhas também, ó, t-shirts. Como eu falei pra vocês, aqui na loja tem uma super variedade de vestidos, macacões, tá? Média de R$68,00, R$70,00, olha aqui, olhem só esse conjunto aqui, gente. São três peças, na verdade, está saindo por R$110,00, tá? A loja envia pra todo o Brasil a partir de 10 pecinhas variadas, ônibus, correios e transportadoras. Já segue aí no Instagram, chama no WhatsApp e faz o seu cliente. Shopping Valtier, setor vermelho, loja, R$593,00 e R$15,00 e R$15,00 e R$4,00.